E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, vídeo real ficcional E hoje vou responder uma técnica Que vem com a minha Bom, quem que tagueou foi o William Do canal Literatura Dark E antes dele A Janaína Lopes Também tagueou ele Que também tem um canal do mesmo nome Vou deixar ambos os canais aqui embaixo na descrição Essa tag consiste em responder 10 perguntas relacionadas ao terror O nome da tag é Tag do Terror 2 Se vocês não conhecem o canal do William Não conhecem o canal da Janaína Conheçam Que são ambos canais muito bons Para quem gosta Do estilo terror, beleza? Vamos lá Pergunta 1 O que me fascina no terror? Com certeza o que mais me fascina É a ansiedade extrema É a tensão que só o terror pode nos dar Quando você lê um livro de terror Não importa qual Se ele for bem construído Você vai ficar amarrado Tenso E você se desliga totalmente do mundo Quando você está ali Dentro daquele livro Somente se você realmente gostar da história Então com certeza o que me fascina no terror É essa Ansiedade extrema Que nos ataca Pergunta 2 Livro mais aterrorizante Que você já leu? Ó Eu já li muitos livros Que me passaram medo Mas com certeza Esse é o vencedor de longe Quando eu li esse livro Eu me lembro que eu afastava os objetos De perto de mim Com medo das coisas se mexerem Que foi o livro Exorcista De Peter De William Peter Blade Cara Se você não leu Exorcista Você não sabe o que você está perdendo Hoje eu fico rindo Mas quando eu li Eu fiquei muito ansioso Muito assustado O que tinha aqui E eu realmente afastei os objetos No meu quarto Por exemplo Tem uma cadeira E eu peguei E removi O do quarto Com medo De ficar rodando Na noite Então com certeza O livro que mais me assustou Foi o Exorcista E fica a dica Que é um livro Muito bom Muito bom Um dia eu vou fazer a resenha ainda Pergunta 3 Prometeu mas não cumpriu Aí é o seguinte Essa indicação minha Ela é restrita A essa pergunta Que eu acho que pra mim Prometeu Mas não cumpriu Não é que é um livro ruim Mal escrito Autor ruim De forma nenhuma Tanto que eu recomendo demais A leitura Deste autor Mas um conto Que prometeu pra mim Aqui na minha cabeça Mas não cumpriu Que eu não senti bem Apesar de achar fascinante E ao mesmo tempo lunático Foi o conto O Chamado do Couture Que você encontra aqui Nessa corretânea Os melhores contos De HBO of Craft Como eu disse Não é um conto ruim Não é um conto mal escrito Não é um autor ruim Pelo contrário Eu super indico Mas eu pensava Que eu ia sentir mais medo De o Chamado do Couture E eu não senti medo nenhum Pergunta 4 Autor revelação E aí eu te falo Esse autor Ou essa escritora Que eu vou indicar Ela não é revelação Porque ela já escreve Há algum tempo Mas pra mim Foi uma grande revelação Eu até fiz resenha no canal Fiquei doido no livro dela Fiquei fã dela mesmo Não conhecia Portanto pra mim Foi uma revelação Que é A Cláudia Lemes Que escreveu Eu Vejo Kate Cara Se você não leu Eu Vejo Kate ainda E gosta de De uma pitada Razoável De De agressividade E de carnificina O que você está perdendo De tempo ainda Leia o Vejo Kate Leia Cláudia Lemes Uma escritora Do nosso país Muito bem sucedida Na minha opinião Que eu gosto demais Inclusive Cláudia Lemes Dia 26 Começa a Bienal 6 de agosto Dia 27 Eu tô aí E dia 28 também Pra gente poder Bater um papo Aí na Bienal Beleza? Então Cláudia Pra mim Você é a revelação Pergunta 5 Clichê Predileto Ó Não é à toa Que eu gostei Do Eu Vejo Kate Porque o meu clichê Predileto São justamente Os psicopatas Ah e aí Eu vou concordar com ele Eu não gosto De finais felizes Principalmente Quando se trata De psicopata Tá bom? Melhor adaptação Pergunta 6 Melhor adaptação Eu não tenho Muitos livros Aqui comigo Que viraram Adaptação Só que tem um aqui Que tá aqui Do meu lado Ó Que ele virou Adaptação Na mão do Kubrick E assim Não foi totalmente Fiel Mas Eu acho que Ele conseguiu Fazer um bom filme Eu acho que Ele captou bem A filosofia Como eu disse Os detalhes São diferentes Mas ficou bom ainda Assim Com exceção do final Que ficou totalmente Alternado Em relação ao livro Que é Laranja mecânica De Anthony Burks Essa aqui É a minha melhor Melhor entre aspas Porque eu não tenho Muitas Adaptação Pergunta 7 Eu gostaria Episódios Ficaria muito bom Então o que eu gostaria De ver Convertido para a mídia Na televisão Seria O Vilarejo Já faria um E fica a dica Que é um livro Muito bom Livro chato Pergunta 8 Livro chato Vou concordar Perfeitamente Com o William Faço das palavras dele As minhas O livro mais chato Que eu já li Por diversos fatores É A Outra Volta Do Parafuso De Henry James Ai Que descrença Como é que um livro Pode ser tão chato Igual esse Não dá vontade De jogar Assim Pergunta 9 Eu indico E ai Vou indicar 2 Se vocês me permitirem Um Porque eu acho Que é um autor Que deve ser lido Porque ele é Fundamental Para o terror E para outras vertentes Do suspense E o outro Porque é Escrito O olho Do meu coração Que eu refleti ali Boa parte Da minha filosofia Eu captei Desse livro Então eu vou começar Pelo primeiro Eu indico É claro Edgar Allan Poe Nessa coletânea Contos de imaginação E mistério Que é uma coletânea excelente Eu indico tudo Do Allan Poe E aqui eu acho Que está um dos escritores Mais emblemáticos Que já existiram Na face da terra Então eu indico Demais Edgar Allan Poe É um gênio Da literatura Do terror E do suspense Fica a dica aí Se você não eu Eu não sei O que você está Fazendo da vida E por fim Minha obra Prendileta Tese do meu TCC Na faculdade Que eu espelho Muito na minha filosofia Neste livro E que se você for ler Eu recomendo Que você leia Não com olhos De quem gusta o terror Mas com uma filosofia aberta Com uma cabeça aberta Você vai captar muito mais Do que um suspense No terror Até porque terror Eu nem considero Que seja Porque eu acho Que ele se perdeu No decorrer dos anos Porque é um livro Muito velho também Ele é de 1818 Se eu não me engano Da escritora Mary Shelley Frankenstein Esquece um pouco o terror Quando eu falei Frankenstein E procure Achar as questões No meio do caminho Você vai perceber Que é um livro Que é muito rico Na minha opinião Um dos mais ricos Da história Da literatura Mundial Frankenstein Mary Shelley Fica a dica aí Recomendadíssimo Por mim E quando você ler Volte aqui Para a gente poder conversar Sobre o Frankenstein Porque eu tenho Muito assunto Relacionado E a última pergunta Pergunta 10 Proposta revolucionária As propostas Que o William E a Janaína Colocaram São excelentes Eu concordo Com as duas Sem nenhuma Ressalva Entretanto A minha proposta Ela vem antes Da proposta Dos dois Solidificar Os novos leitores Que eles vão vencer E vão escolher O caminho Que eles querem seguir A iniciação Na literatura No Brasil É muito fraca Eu acho Que tinha que pegar Autores Que trabalham Com questões Mais infantis Mais fantasiosas E lançar Esses autores Para os novos leitores E o governo E a escola Tem que trabalhar E o povo Também E a família Tem que trabalhar Essa ideia Que eu passei Solidificar O novo leitor Porque a literatura Sempre é taxada De uma forma Chata Pode perceber Que você vê Toda vez Que falam Sobre literatura Tocam Músquinha clássica Que induz A pessoa A chata Que é uma coisa Muito chata Muito maçante Não toca Uma música bacana Entende? Então A minha proposta É Para os novos leitores Para quem Estou começando Ou para quem Agora Que resolveu A ler Alguma coisa Também Nem é sempre Que a pessoa Aprende A ler Desde pequena Às vezes Aprende Depois De mais velha Mas para esse pessoal Que vai iniciar A literatura Indicar Obras Que facilitem Eles Se você pegar Uma pessoa Que vai começar Com literatura E mandar Um bom caso Muro Por mais que seja Um livro excelente A pessoa não vai gostar Para mandar um crime Cartido Num novo leitor Ele não vai gostar Você tem que ter um preparo Para dar conta Desses livros Vai chegar um ponto Que a pessoa vai crescer Vai estar Solidificada Sabendo que a literatura Não é uma coisa chata Como eles ensinam Que é chato E ela mesmo Vai saber O que ela quer Nós também Não podemos obrigá-la A ler terror Mas Quando eu chegar Em um estabelecimento Que vende livros E olhar Todo aquele estoque Aí que tem que entrar A ideia do William E da Janaína As editoras Têm que vir E colocar Autores nacionais Fazer um trabalho Bacana Como a Darkside faz Fazer um trabalho Bacana Como esse aqui Do vilarejo Você acha que eu cheguei Na literatura De que jeito? Você acha que eu já comecei Daqui? Que me castigo? Não Comecei lá de baixo Ó Uma obra Bem infantil Depois um pouquinho Mais adulta Mais adulta Mais adulta Até chegar Nesses autores Aqui ó Frequenstein Rafael Montes É Edgar Allan Poe E aí eu parto Para que me castigo Também Porque eu gosto De literatura De angústia Mas entendeu a minha ideia? É solidificar O novo leitor Essa é a minha ideia Pessoal Curtam o vídeo Compartilhem Seguindo nas redes sociais Inscreva-se no canal Vou deixar abaixo O link de todo mundo Que eu citei aqui E vou taggear Calma Vou taggear Duas pessoas Conheçam O Real Ficcional No Facebook No Twitter Tudo aqui embaixo Os links E vou taggear Duas pessoas Primeiro A Tabata Do canal Somos Livros Somos Livres Tabata Faça tag Quero muito saber Suas opiniões Sobre isso Também vou taggear Uma pessoa Que recentemente Começou aí No mundo do Youtube Seja bem-vindo Inclusive Tá Que é A própria Claudia Lames Que escreveu O Vesquete Que mais uma vez Eu recomendo Comprem o livro dela Pelo amor de Deus E eu tenho um canal Que tem o curioso Nome de Livros com livros Livros com livros Então é isso Tchau Até mais